Após enfrentar uma grande tragédia no Japão, uma brasileira que vivia por lá resolveu voltar para o Brasil e começar a vida do zero. Um tsunami, tudo o que a Cristina e milhares de outras pessoas tinham. Após esse desastre ecológico, ela resolveu se reinventar na terra natal aqui no Brasil, voltou para cá com uma ideia de novo negócio. A Cristina é a nossa personagem do quadro Não Tá Fácil Pra Ninguém de Hoje. Confira aí. Esse turbilhão aí do liquidificador é bem pequeno, quase insignificante, diante do que nós vamos contar sobre a nossa personagem do Não Tá Fácil de Hoje. Para isso, a gente vai dar uma volta ao mundo, aliás, do outro lado dele. Ela deixou de entrar numa fria lá no Japão, para entrar numa gelada aqui e ainda faturar com isso. Não tá entendendo nada? Eu explico. Cristina morou por 10 anos no Japão. Lá ela trabalhou em uma fábrica de autopeças. Até 2011, época em que ela ainda estava lá com o marido, quando aconteceu um dos maiores tsunamis da história. Dá pra imaginar o desespero dessa mulher no Japão, em pleno tsunami, um dos maiores da história. Quase 300 pessoas morreram. Foi uma destruição incrível. O pior de tudo, o maior desespero, é tentar voltar para o Brasil e não conseguir. Por quê? Porque não tinha passagem na época. Como é que foi essa época para você, Cristina? Ah, foi tenso. Porque aí a gente queria voltar e não teve, assim, como, porque não tinha passagem. Aí demorou uns três meses, mais ou menos, para conseguir a passagem. Porque todo mundo desesperado queria voltar. Aí todo mundo quis vir embora. É verdade. Aí vocês voltaram, foram para São Paulo, ficaram uma época lá. Mas o marido era daqui de Curitiba, resolveu voltar. E aí? Você já tinha um filho pequeno. Então, ele tinha três anos. Aí resolvemos vir para cá e ele arrumou um emprego. E daí ficou difícil para mim, porque ele não tinha escolinha, não tinha creche, nada. Não tinha vaga. Daí eu fui ficando com ele. Aí foi aí que me deu a ideia de fazer um geladinho. Foi em agosto do ano passado que Cristina teve a ideia dos geladinhos gourmet. Sabores diferenciados. Ingredientes deliciosos. Como a gente morou bastante tempo no Japão, lá as coisas assim, doce, não é muito doce. Então, aí eu tento fazer assim, menos doce possível. Sim. Para ficar assim, parecido com o de lá. Aham. E aí, quais os sabores que surgiram, hein? Então, aí eu tenho de Kit Kat, tenho de Bis, tenho de Paçoquinha, sonho de valsa, de mousse de maracujá, mousse de limão, morango cremoso, abacaxi com abacaxi cremoso, tem ninho com Nutella, então tem bastante variedade. Olha, eu vou te contar que nunca vi alguém entrando numa fria e se dar tão bem. Desde que começou a fazer os geladinhos, tem sido assim. Cristina não parou mais. Chegou a vender 90 em um único dia. A gente ainda consegue vender por uns dois reais. E vende, porque assim, não é gelo, né? É algo mais cremoso. Sim. Parecido com um sorvete, assim, então é bem gostoso agora no verão. E o filho não vem e rouba um de vez em quando? Ah, com certeza. Tá ali, ele já querendo ir. Olha o flagrante aí. O quequê no Rafael aproveita enquanto a mãe está distraída fazendo as receitas e... Crau! Pega um geladinho e logo corre pra sala. E eu posso fazer o mesmo com seu filho? Pode. Ah, que bom, porque eu tava louca pra provar. Ó, a geladeira não tá tão cheia, porque as encomendas já foram entregues. Aí tem aqui, esse aqui. Morango cremoso, tem abacaxi com pedaço, morango com pedaço. Esse aí é alcoólico, esse é batida de amendoim. Então eu não posso, porque eu tô trabalhando, mas senão eu já ia provar. Tá, esses daqui. Esse é um paçoquinha, óleo com morango. Meu Deus, qual que você sugere pra mim aqui? Óleo mais gostoso que eu gosto, assim, é óleo com morango. Eu pensei que você ia falar que era aquele alcoólico, daí eu tenho que provar, né? Não, é esse aqui? Esse? É isso. Então tá, eu vou provar um. Você vê, a pessoa quando faz de um tsunami de problemas, uma alternativa de renda, ela consegue. Basta querer, né? A questão é ter oportunidade. Aqui tem mais alguns, ó, também. Tem, esses de maracujá, moço de limão, moço de maracujá. Eles são cremosos mesmo. Morango cremoso, paçoquinha. Nossa, é muito bom mesmo. Pra fazer encomenda. Então, aí a gente vai agendando pela internet. Aí é pelo Facebook ou então WhatsApp. Meu Facebook é Cristina Nonaca e o WhatsApp é 992840928. Gente, não dá pra explicar a textura, porque não é aquela coisa dura que você pega e tem que ficar ali. Não, ele tá simplesmente super macio, saborosíssimo. Então, aí, agora tem até geladinho gourmet e tsunami nunca mais, né? Chega, né? Ah, nunca mais. Se for agora de geladinho. Sim, com certeza. Tchau, 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 tchau.